Marcelo é médico no HGG e já contraiu o coronavírus. Ficou cinco dias internado e precisou de oxigênio. Agora, tomou a primeira dose da vacina e está mais tranquilo. Estou satisfeito, estou sentindo um pouco mais seguro, mas ainda a gente precisa vacinar totalmente o restante da população, né? Pra gente poder tentar controlar essa pandemia. A vacinação no HGG começou nesta sexta e vai terminar na segunda-feira. 1.563 profissionais estão aptos a receber a primeira dose. O hospital não está entre as unidades com atuação direta contra a Covid. Como outras unidades se tornaram referência para atendimento a Covid, o HGG foi designado pela Secretaria de Estado da Saúde a ser uma unidade retaguarda da urgência, do componente de urgência, dos CAIS, dos SIAMES, das UPAs. Nós estruturamos internamente alas para pacientes com Covid, uma vez que quando você admite esse paciente, não tem como ter a certeza se ele também está com a doença. Ana Maria está mais aliviada. A técnica de enfermagem conta que nem dormiu direito essa noite de tanta ansiedade. Doida por esse momento, a gente trabalha na área, é muito difícil. Foi meses muito difíceis que nós passamos. Eu trabalho em dois lugares, então assim, tentando me cuidar ao máximo. Então, fiquei muito feliz de estar tomando essa vacina hoje. O Ministério Público de Goiás passou a divulgar dados da vacinação na capital para garantir que apenas pessoas dos grupos prioritários recebam as vacinas. Até esta quinta-feira, 15.558 doses já haviam sido aplicadas. A maioria em profissionais da saúde. O portal de informações é simplificado, de maneira segura, onde a população saiba de maneira clara quanto de doses Goiânia recebeu, quanto está sendo aplicado e onde essas vacinas estão sendo aplicadas por entidades. Qual a estrutura que Goiânia tem para armazenar essas vacinas, inclusive para fazer face a intempéries como quedas de energia, quantas câmeras frias. Quem já tomou a primeira dose da Coronavac, agora precisa esperar 28 dias para receber a segunda. Mas só de saber que depois de tudo isso poderá voltar a ter vida normal, já é um alívio. Mais confiante, né? Que eu, como milhões de pessoas, vão ficar mais tranquilo com essa vacinação.